O gás está se movendo Aqui o gás não pegou, a gente não veio pra onde você estava, mano Ok, estamos dentro, scan for movimento Eu acho que agora não fecha mais, dedinho Ou fecha D.D. estão vindo, estão vindo, D.D. A minha mina explodiu, a minha mina explodiu, o gás Pela aqui onde eu estou, aqui é brilhado, pela aqui onde eu estou, no salvo No time to die, come on Finish the mission Valeu, D.D. I'm shot I'm shot I'm shot I'm shot Less than five remains standing I'm shot I'm shot, I'm shot, D.D. I'm shot, I'm shot, I'm shot, I'm shot, I'm shot I'm shot, D.D. Ah, men throw, I took the win, well done BORF, 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 MULLEKI Caraca, que emoção, mano Caraca Caraca Olha lá, tu aí Porra, moleque Que emoção, nunca ganhei essa porra, mano Maluco, vou até dormir feliz agora, mano Fala Tchau